E a bicicleta é um dos meios de transporte mais perfeitos que existem. Não gasta combustível, não polui o meio ambiente e faz bem para a saúde. Só que o trânsito é cruel com o ciclista. E mais cruel ainda em Goiânia, recordista de internações e mortes. É, de modo geral, o motorista ignora o bicicleteiro, que é como a gente chama o ciclista aqui, né? Às vezes tem até raiva dele. Nem atletas olímpicos escapam dessa crueldade. Já Nildes Fernandes é atleta de ciclismo, dessas de dar orgulho ao país com participação em competições internacionais, títulos e medalhas. Mas até hoje passa perrengue nos treinos. A gente ainda sofre muito com o preconceito do caminhoneiro, dos motoristas de ônibus, principalmente. Eles acham que o ciclista está ali, ele é um vagabundo, que está atrapalhando o trânsito, mas pelo contrário. A maioria das vezes é um atleta que está em treinamento, que pode levar o nome do seu país para fora, ou a maioria das vezes é um trabalhador, que é um carro a menos para te atrapalhar no trânsito, ou às vezes é simplesmente um cidadão que procura uma qualidade de vida melhor. A falta de respeito ao ciclista não é só com atletas. Trabalhadores que usam a bicicleta como meio de transporte sofrem até mais nas ruas de Goiânia. Esse flagrante é de quatro meses atrás. O ciclista é atropelado por um caminhão e morre. O motorista disse apenas à polícia depois que não viu o bicicleteiro. Goiânia tem cerca de 60 quilômetros de pistas exclusivas para bicicletas, marcadas por essa pintura vermelha no chão. Mas pouca gente usa, talvez porque essa faixa exclusiva não represente exatamente segurança. Ao contrário, Goiânia é considerada a capital brasileira mais insegura do país para o ciclista. O nosso trânsito em Goiânia é selvagem. Aqui não é um trânsito congestionado, aqui é um trânsito caótico, cada um faz o que quer. O motorista de Goiânia é mimado, uma criança mimada. Ele quer fazer tudo o que ele pode fazer. Aí você está andando ali, vê um carro na contramão, só metade do quarteirão, vê o carro avançar o sinal, o amarelo nem pensar. O vermelho já está mais ou menos. Eles passam bem depois do vermelho. Então as pessoas estão ficando aqui, a selvageria está cada dia maior. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que Goiânia é recordista de internações e mortes no país depois de acidentes com bicicleta. A média é de 24 hospitalizações para cada grupo de 100 mil habitantes e 30 mortes por ano. No último ano, atendemos quase 2 mil vítimas de acidente automobilístico, mais de 3.600 vítimas de acidente motociclístico e quase 500 vítimas de acidente de bicicleta. O ciclista, ao chegar no Gol, rapidamente é atendido na emergência, onde recebe todo o cuidado com excelência, sendo encaminhado ao setor de imagem, reavaliado pelos especialistas e submetido ao tratamento específico. Na falta de um motorista mais educado, o especialista recomenda um ciclista mais esperto. O ciclista tem que se defender, ele tem que se proteger, ele tem que tomar uma pilotagem defensiva. Ele não aprende isso, ninguém ensina para ele, ninguém fala para ele, você tem que ficar visível. O carro é preto, o carro é preto, para o ciclista de preto, aqui você não vê o ciclista, mesmo de dia. Agora que começa a escurecer, pior ainda, porque fica aquele dia, meio noite, você não enxerga o ciclista de preto, ele tem que estar de uma roupa colorida. Ah, não tem uma roupa chamativa, não quero... Coloca um colete para ficar visível. Nunca andar pela esquerda, numa avenida, jamais. Porque qualquer coisinha ele não tem como sair, ele não tem para onde ir, ele não tem o que fazer. Sempre ir lá à direita, sempre ir lá à direita. Porque a regra manda isso, existe a lei de trânsito dizendo isso. Janeudes Fernandes continua pedalando e competindo, apesar dos riscos. Espera que o Kevin, filho dela de 9 anos, tenha um futuro mais seguro quando tentar medalhas para o Brasil. Eu sonho com isso, planto isso, cada dia, cada lugar que eu vou também, eu procuro fazer essa propaganda, efeito formiguinha aí, para chegar ao máximo possível de motorista, para a gente ter uma sociedade, uma cultura melhor, para as nossas gerações aí, poder usufruir desse meio de transporte que é tão bacana que é a bike. Parece que não. Eu acho que não, infelizmente. Uma selvageria danada. A Janeudes é de uma família de ciclistas, né? A Clemilda, irmã dela, foi atropelada na BR-153 e ficou sequelada gravemente, né? Ela me disse que alguns motoristas tratam ciclistas até com raiva. Parece que ele vê no ciclista um vagabundo. Alguém que está disputando o espaço ali. Que atrapalha o trânsito, não é assim, né? Pelo menos.